Jéssica, estou indo! Estou indo! Jéssica, estou indo! Jéssica, estou indo! Jéssica! Jéssica! Jéssica, estou indo! Jéssica! Jéssica! Não, Jéssica! Não, Jéssica! 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 Mon置ca! J componente! Jéssica! J peleай! Ah... 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 Ah, não. Ah... Oh... Ah... Ashley! 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 Não é bom. Não é bom mesmo. Ok. 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 Que merda! Ah... Merda! Não! Ok. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ashley? 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 Tchau. 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 Chris! Ashley! Sangue? Sangue? De quem? Da Ashley? Você tá bem? Chris, o que aconteceu? Josh? Josh? O quê, cara? Ele tá morto! Vem na nossa frente, cara! Do que você tá falando? Maníaco? Ah, meu Deus! A gente tem que sair daqui! Não entendo o que aconteceu! Tem um maníaco! E tinha uma serra! E era ele ou a Ashley! E eu não sabia o que fazer! Cortou bem no meio dele, espirrando pra todo lado! O quê? Ai, meu Deus! Chris, o quê? Eu matei ele! Uau, Chris! Eu matei ele! Foi culpa minha, Matt! Não, não! Isso é loucura! A gente precisa de ajuda! Cortou bem no meio! Vamos ao jeito dele! Eu não sei! Eu não sei! Precisamos de ajuda agora! Eu não sei! Eu não sei! Emily, a gente deveria procurar os outros! Mike e Jessica estão trepando por aí! Que vai saber onde a Sam tá? Acho que ela tá no chalé! Tá bom! Você tá certo! Procure junto os outros! Mas se tiver um maníaco por aí, a gente precisa de ajuda também, né? Não ficar só esperando! Mas e...? Por que estamos discutindo isso? Vamos! Olá, de novo. As coisas estão ficando muito tensas, não é? A noite está do jeito que você esperava que seria. Entendo. E acha que essas pobres pessoas estão tendo o que merecem? Estou tentando te ajudar. Ah! Esse jogo que está jogando... Entende que não é bom para você, não é bom para ninguém! E não vou dizer que está demonstrando muita honestidade jogando assim. Você pretende continuar com essa autoindulgência elaborada? E você acredita que eu sou real? O sinto do problema, tudo se resume a isto. Você ainda consegue perceber a diferença? Eu duvido. O que foi isso? Pode ser um monte de coisas e... Nenhuma delas. É legal. Aí, para com isso. Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu estou vendo um banho quente na minha bola de cristal. Divirtam-se! Desculpa! É louco! Ah! Jessica! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Merda! Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, mas sua localidade atualmente é desconhecida. Sabe, ainda há um sanatório no monte. Ele poderia estar escondido lá? Isso não é bom. Nada bom mesmo. Desculpa! Ai, droga! Tá bom. Vamos dar uma olhada de perto. Ah! Tá bom. Ah! Uh!